Lá em Brasília agora, quem tá na sintonia é o Dyer, que sempre faz eventos com Racionais em Brasília. Ele tá mandando, ele viu a sua entrevista no Podpá e ele achou muito interessante que você falou sobre o trap também. Ele mandou até um áudio aqui de boa noite. E aí, Sibu, beleza? Dyer do Guindaxi 2.1. E aí, parceirão, tudo bem? Então, eu vi sua entrevista lá no Podpá, muito louco. Inclusive, eu pus até no meu Facebook lá, você falando do trap. É isso mesmo, parabéns. Se trap não é rap, é o quê? Gostei daquela. Um abraço aí, fica com Deus. Márcio, vamos tá junto aí em Brasília, no estádio. Tamo junto, abração. Exatamente, mano. Se trap, a frase do ano, se trap não é rap... É o quê? É o quê? É o quê? Fala pra mim, cara. Se não é rap, é o quê? Porque o sertanejo tem o sertanejo lá, aí tem o brega, tem vários estilos que são assumidos, cara. Aí tem o samba, aí tem o pagode que tem dentro do samba.